E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais uma notícia de última hora e muito importante também. Onde morre aos 42 anos, querido ator, no auge da carreira e talento, vai deixar muita saudade. Olha só, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e sempre estou trazendo aqui para vocês as últimas notícias, as últimas informações mais importantes da web. Olha só, faleceu aí nessa noite, um dos grandes nomes aos 42 anos de idade, ele que estava internado no hospital Kazen, em Campo Grande, onde passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na última semana e não resistiu às complicações. A carreira no rádio começou em 2012. Já em 2015, foi contratado pela Fertel como locutora. Atualmente, ele era gerente em um dos apresentadores da educativa FM 104,7. Conhecido por gentileza, bom humor e disposição para fazer todo mundo a sua volta a rir, nos últimos anos, o ouvinte teve a oportunidade de se divertir com as brincadeiras de tiradas humorísticas do locutor na programação. Nas redes sociais, amigos lamentam e prestam homenagem ao locutor e ator. Ele que também era humorista, o talento dele era tanto que também participou da comédia que levou o barão ao terceiro lugar no Festival Nacional de Piadas no Show do Tom na TV Record, evento disputado por mais de 40 humoristas brasileiros, com talento para transformar em risos, cenas e situações cotidianas. Também mostrava sua arte em shows e comédias estandar. Nas redes sociais, amigos lamentaram e prestaram homenagens ao locutor e também ator. O amigo e jornalista Bosco Martins destaca a criatividade desse ator, que é exemplificada nas funções que ele exercia como comunicador, advogado, músico, trombonista, cantor, baritono, com experiência em corais, palestrante empresarial, humorista e ator. Olha aí, pessoal, o ator que estamos falando aqui é ele, Campo Grandense, Anderson Barão. Ele que fez muita gente rir e agora vai fazer muita gente chorar. Olha só, pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.